Aqui é o Bruni Trio e esse é o meu mais novo sucesso Amar Você, que você curte aqui com os DJs Marcos e Gaiado Hoje eu chorei no quarto ao ver seu retrato lindo Na parede é tanta saudade que no peito invade amor Grito o seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você não dá, por que você se esconde? Chego do trabalho, dou um banho e sai à noite novamente A te procurar com medo de dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, vou ser feliz Com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Meu amor Bruno e Trio Hoje eu chorei no quarto ao ver seu retrato lindo Na parede é tanta saudade que no peito invade amor Grito o seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você não dá, por que você se esconde? Chego do trabalho, dou um banho e sai à noite novamente A te procurar com medo de dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, vou ser feliz Com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê